Olá crianças, como vocês estão? Tudo bem? Hoje nós vamos iniciar nossa aula de uma forma diferenciada, mas antes disso nós vamos falar um pouco sobre os festejos de junino, ok? Antes do festejo de junino, vocês sabem que o que está acontecendo este ano não poderá ter a comemoração principal da nossa cidade, do nosso município. Então, o que vamos lembrar? Eu trouxe algumas imagens para lembrar vocês como deveríamos comemorar esse ano o festejo de junino. Com munguzá, podemos comemorar com pipoca, podemos comemorar com canjica, podemos comemorar com milho assado e também com milho cozido e pamonha. Lembramos também que não podemos comemorar com uma grande quantidade de pessoas por conta da aglomeração, por conta do Covid-19 que a gente está passando. Então, a comemoração este ano será diferenciada, será de uma forma caseira com a sua família, esquecendo que não podemos acender, esquecendo não, lembrando que não podemos acender fogueiras, não podemos soltar fogos por conta da fumaça, ok? Mas, eu vou agora ler um textozinho sobre a origem das festas juninas. Festas juninas. Você sabe a origem das festas juninas? As festas juninas são celebradas ao longo do mês de junho. Sua origem foram as festas pagães com fogueiras e queibas de fogos, para afugentar os maus espíritos. Elas começaram com campos e plantações originando os trajes típicos de caipiras, e cianzinhas com casamento de roça, discurso de padrinhos e capelinhas decoradas, entre outros. Com o passar do tempo, a festividade foi tomando um cunho religioso. Pela tradição, as festas juninas consistem em celebrar os bons resultados da colheta e também pedir que o próximo plantio traga bons frutos. São João é o santo protetor das colhetas e se faz comemorar com seus seguidores, Santo Antônio, São Pedro. Assim, 24, 13 e 29 de junho. As festas juninas estão enraizadas na arte popular com suas influências próprias das regiões cheias de pureza, ingenuidade, poesia e inspiração. Então, como nós não podemos comemorar este ano com uma festa grande, uma festança? Então, a gente comemora em casa, com as comidas típicas, com a família, sem tanta aglomeração, ok? Então, isso é o que eu passo a vocês sobre os festejos juninos. Agora, nós vamos iniciar a nossa aula do dia, nossa aula online de língua portuguesa, que é um tema muito sério, um tema muito preocupante, que nós vamos trabalhar hoje. que não pode acontecer de forma nenhuma, de hipótese nenhuma, o bullying. O que é o bullying? O bullying é o termo utilizado para descrever atos de violência física ou psicológica, intencionais e repetidos, praticado por um indivíduo ou grupos de indivíduos, causando dor e angústia, sendo executados dentro de uma relação desigual de poder. Isso aí é um muito sério. Então, a gente não pode fazer esse tipo de bullying. O bullying ganha espaço na internet, aparecendo em algumas redes sociais, tais como YouTube, Facebook, WhatsApp e outros. Nessa situação, a pessoa é exposta de maneira agressiva. A esse tipo de atitude dá-se o nome de cyberbullying. E é tão ofensivo quanto o bullying direto. Essas formas de violência estão espalhadas por vários ambientes, tais como universidades, escolas, família, vizinhanças e outros locais públicos. Essas atitudes são agressivas que prejudicam o emocional ou físico de quem é agredido. Isso é terrível, porque para o ser humano, se relacionar é bem com os outros para viver em sociedade e harmonia e democracia, respeitando a individualidade de cada pessoa. O ideal é que todos tratem bem um ao outro, e que saiba conviver e respeitar o próximo. Então, se a gente tem uma boa relação, se a gente convive bem com o outro, então não vamos ter problema na sociedade nem no nosso convívio. Tipos de bullying. Existem diversos tipos de bullying que são caracterizados de acordo com o tipo de intimidação e humilhação para com os outros. No ambiente escolar, os mais comuns são o físico, o verbal, o moral, o cyberbullying, o psicológico, o sexual e o material. Quando eu falo do físico, eu vou falar do contato corporal, o soco, a tapa, o empurrão. Os xingamentos e ofensas e insultos são verbal, moral, apelidos, difamação, calúrdia e discriminação. Cyberbullying. Ocorre na esfera virtual, em sites e redes sociais, pombeio. Apelidos, xingamentos e vítimas. Psicológico, a vítima é sempre culpada e o agressor faz de tudo para prejudicar e culpar a vítima. Sexual. Os insultos são de natureza sexual e caracterizados de insinuações e acertos. E o material, o ato de sujar, rasgar, estragar, esconder objetos que pertencem às vítimas. Quando você faz esse tipo de bullying, no caso, que você pratica essa ação, você também tem as consequências. Tem a pessoa que testemunha isso e tem também o que vai acontecer com quem pratica esses atos de agressores. Que a gente vai ver daqui a pouco. Bons estudos, até a próxima aula. Não pratique bullying. Realizar a atividade das páginas 3 até 17 do livro Bullying. Releu o livro Bullying, uma história que precisa ter fim. Agora nós vamos falar sobre as consequências, as testemunhas e quem pratica o bullying, o que é que acontece. Eu tenho aqui consequências do bullying. O que é que acontece quando você pratica o bullying? A pessoa fica com baixa estima e insegurança, isolamento, medo e angústia, falta de vontade de ir à escola, dificuldade de concentração, entre outros. O que acontece com uma pessoa que sofre o bullying? O que acontece com as pessoas que testemunham um bullying? Geralmente não concordam com os atos de agressão. Tem receio de ser a próxima vítima. Não denuncia a prática do bullying para não sofrer essa consequência depois, entre outros. E para quem pratica o bullying, o que é que acontece? Aqueles que praticam o bullying podem levar para a vida adulta o mesmo comportamento e violência doméstica. Podem adotar atitudes agressivas na família ou até no ambiente de trabalho e outros. Veja, quando você observar, quando você vê que alguém está sofrendo esse tipo de agressão, esse tipo de bullying, o que você deve fazer? Procurar um responsável, uma pessoa que tente resolver esse tipo de problema. Por quê? Porque aí você vai ajudar a pessoa que está sofrendo essa agressão. Você não deixa de avisar, porque senão você vai ficar com testemunha. Então, você vai se tornar uma pessoa também que está envolvida com o bullying. Ok? Relembrando, vocês vão trabalhar com esses dois livros. Aqui, o bullying. E esse daqui que fala sobre a história do bullying. Uma história que precisa ter fim. Então, esse é o assunto nosso de hoje, da nossa aula. Bons estudos. Estude. Realize as atividades. Não pratique o bullying. E se vocês tiverem, ou observarem alguém praticando, dando sim. Beijos e até a próxima aula. Tchau.